eu te voltei vai viver mas não vem muita coisa não só colete de capa mesmo que que vai ficar no toque era bom ver uma arma de rush né tá que um caramba eu achei a cara de ver não sabia só para saber se você sabia também a arma de rush em token jogador pelo amor de Deus você é o pai que é no bruxa devia ter saber menos 72 como é que pode E aí